Se espichou todo o goleirão da equipe de Camboriú. Mais um escanteio, bola na área, tira a zaga. Não consegue evitar a saída, Dudu deixa que a bola sai, vai na cobrança do lateral aqui no setor esquerdo. Dudu coloca a bola à frente, vai chamando lá o jogador que era o Alexandre. Chega a marcação, tira, tentou colocar a bola à frente e acabou saindo na linha lateral. É a TV Cidade, levando a você o compacto esportivo, Jack e Camboriú. Primeiro tempo de partida, 0x0. Obrigado pela audiência. Se confere também a programação da TV Cidade durante a semana, é só acessar www.tvcidade.net. A bola dominada aqui pelo Marabá, divertendo a jogada. Diverteu mal, tocou de voltar buscar lá o jogador. Vai dominando, camisa número 4 que é o Carlão. Coloca a bola no ataque, não consegue pegar a bola lá o Júnior. Joaçaba, a bola ali com Gil, colocou à frente com Dudu. Voltou atrás ali com Dinho, mais à frente com Dudu. Ele domina, de perna canhota, inverte a jogada. Joaçaba tentando achar uma saída, tentando chegar ao ataque. É 0x0, levantou a bola na área. Foi lá nas mãos do goleiro Gabriel, que cata firme e tenta sair jogando, não tem muita pressa. Agora sim, coloca a bola para o ataque. Camboriú, 0x0 com o Joaçaba Atlético Clube. Parabéns ao torcedor presente aqui no Oscar Rodrigues da Nova. O torcedor também pode adquirir o pacote promocional. Olha só, entregou a bola ali o Joaçaba. Vai chegar aí Camboriú, na intermediária. Pode pintar a batida. Vai arriscar de perna direita. Pegou mal na bola ali o Júnior. A bola foi direto para fora. Saiu apenas tiro de meta para o Jaque. Falta para Camboriú. Setor defensivo. Sai tocando curto. Chega a marcação do Joaçaba. A bola vai direto para fora. Mas antes pegou no jogador do Joaçaba, lateral Camboriú. Lembrando, o pacote promocional você adquire R$ 99,00. Você leva uma camiseta do Joaçaba. Vai poder assistir os jogos do Leão do Vale, as oito partidas. Contando aí o quadrangular final. Joaçaba entregou a bola. Vai chegando. Olha só a batida. Arriscou da trave. Resta pegou na trave e assustou o goleiro Maurício. Vacilou mais uma vez a marcação. Mais uma vez vacila a marcação do Joaçaba e a bola pegou no poste. Assustando o goleiro Maurício, que também estava um pouco adiantado. Joaçaba tentando dar a resposta. Foi para cima lá com velocidade. Chegou a marcação por baixo. Coloca o pé na bola. Ela sai lateral para o Jaque. Então, lembrando, R$ 99,00 leva uma camiseta do Joaçaba e ingressos para os oito jogos. E você pode também aproveitar esses ingressos para uma partida só. Se você quer ocupar cinco, quer levar a família, pode ocupar. Você terá direito a oito ingressos pagando R$ 99,00. E mais uma camiseta você ganha de presente. Uma promoção aí, o pacote promocional do Joaçaba. Falta para o Jaque. Na cobrança, Dudu. Bateu muito embaixo da bola. Esta subiu demais, foi para fora. Tiro de meta para Camboriú. Obrigado você com a gente na TV Cidade. www.tvcidade.net Confira a programação. Programa CN Notícias. Programas de entretenimento. Enfim, tudo você confere na programação da TV Cidade. Olha a bola. Dinho na marcação. Vai sobrando aqui no setor defensivo. A bola com o jogador camisa número oito, que é o Teco. Coloca para o ataque. Não chega a bola no Júnior. Dudu, se atrapalhou, se atrapalhou também o Dinho. A bola vai sobrando ainda para o Joaçaba. Tocando no ataque. Perto da linha do gramado, no círculo central. Chegou cometendo a falta o Lê. Derrubou o marcador, o juiz em cima do lance. Marcou. Agora, um dos raros lances do árbitro em cima do lance. Ele geralmente corre só na linha, aí próximo do meio do campo. Não fica muito próximo aí da jogada. Confiando bastante aí nos seus assistentes. A bola nas mãos do goleiro Maurício. Dá um balão tentando ligar o ataque lá com o Marcelo Fattori. Não conseguiu pegar de cabeça. Olha só, roubou a bola por ali o Henry. Segurou, foi para cima do marcador. Driblou dois. Ainda o Henry foi com a bola. Invadiu na área. Pode bater. De canhota, a bola para nas mãos do goleiro Gabriel. Resposta o goleirão da equipe de Camboriú. Falta para a equipe de Camboriú já cobrado no meio de campo. Vai tabelando de lado aqui com o jogador que é o Cassiano. Cassiano toca a bola na frente para o Marabá. O Marabá trabalha com o Júnior. Devolve a frente ali para o Marabá. Chega a marcação. Falhou ali o Alexandre. Falhou o Alexandre. O Gustavo tentou colocar a bola na área. Chegou a marcação. Furou também o ataque da equipe de Camboriú. Para a sorte do Joaçaba. Falhou no primeiro lance ali o Alexandre. E depois a zaga não estava atenta. Mas também furou o ataque de Camboriú. Para a sorte do Leão do Vale. Continua tudo igual. Primeiro tempo de partida. Zero a zero aqui no Danova. Olha o Joaçaba agora com o Bugu. Ele ia ficar com a bola cara a cara com o gol. Cobrança de falta. Colocou no ataque lá a Joaçaba. Vai sobrando a bola aqui atrás com o Gil. Vai conduzindo de perna direita à frente. Lá buscando o Marcelo. Tem o Henry também à frente. Vai tocando. Olha o Gil. Chegou na marcação. Fez a proteção. A bola sai. Escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Jaque. Na cobrança ele. Sempre o mandante de bolas paradas. Dudu. Camisa número 10. Uma boa contratação aí o Dudu. Chegou e fez a diferença. Um meio de ligação. Sempre trabalhando muito bem nas partidas do Joaçaba. Agora o Marcelo não apareceu muito ainda. O Marcelo Fattori não mostrou ainda porque foi contratado. Até o momento duas partidas não fez muita diferença no jogo. O Henry jogou as duas primeiras bem. Mas também depois vacinou um pouquinho. E não está mostrando um bom futebol nas últimas partidas. Mas pode sim com essas novas contratações. Chegou o lateral direito que é o Sidney. Melhor lateral esquerdo. O Sidney também. O nonso zagueiro que veio da Nigéria. E também está no banco de reservas. Até um pouquinho pode ser que Osmar Magalhães ocupe o nonso. Mais um escanteio para o Jaque. Levantou no primeiro pau. Tentou o Marcelo Fattori de calcanhar. A bola passou por todo mundo. Mas já havia marcado uma falta de ataque do Joaçaba. No momento em que levanta o braço. Terminando o primeiro tempo aqui no Oscar Rodrigues da Nova. Compacto Esportivo pela TV Cidade. Obrigado pela audiência. A gente vai ao rápido intervalo. Voltamos na sequência. Com mais um tempo. Segundo tempo de partida. Pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Jaque e Câmborio.